PC Show, você faz o que você quiser, na configuração que você quiser. Negocia aqui porque eles são bolos de negócio. E olha, um Atlon de 1.3 GB tem um preço legal. É 128 de memória, HD de 20, motor de 15 da Samsung, por apenas 1,465 ou 24 parcelas de 99 com a primeira própria metadinha. Olha só que molezinha e assistência técnica, tudo a pronta entrega, acessórios periféricos a chegar e levar e tem lançamento, que a gente sabe de Epson, não é mesmo? Tem, que lançamento. Vem conferir, Ruto Toy 86, o telefone. 3519121, é só ligar. Até show.